Música Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Um bom poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não é tão mal É o meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez Te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu Escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mão Não leve a mão É o meu coração O meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mão É o meu coração Querendo te encontrar Meu coração Meu coração Meu coração É o meu coração É o meu coração Meu coração É o 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 meu coração Obrigado.